Sim, você está no canal Pets na NET. Henrique não aparecerá hoje. Eu mandei ele embora daqui. Disse a ele que se não voltasse com algo especial. Algo diferente. Algo que ele disse que traria. Eu acabarei com ele. Não deixarei eu postar mais vídeo algum. Tomarei conta de todas as aves. Ele tem até amanhã. Dia 8 de setembro. Para trazer para vocês. Um vídeo novo. Um abraço. Do seu velho amigo. Batman. Do seu posto pra vocês. Do seu posto pra você.